A reunião na sede da Ansop, em Francisco Beltrão, faz parte dos encontros mensais promovidos pela SEMA, Associação de Secretários Municipais de Agricultura. Em pauta, o Fórum Nacional dos Gestores de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos e Responsabilidades dos Municípios. A população acaba gerando muito material, as indústrias, as empresas, e os municípios acabam assumindo responsabilidades que não seriam do ente município fazer. Isso acaba, talvez, até gerando um problema administrativo para os gestores. O secretário de Meio Ambiente de Guarapuava e presidente interino do Fórum de Gestores e Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos da Frente Nacional de Prefeitos, Celso Alves de Araújo, palestrou aos secretários dos 42 municípios sudoestinos presentes no evento. Ele está dando essa palestra, nessa oportunidade de hoje, para que os gestores que estão aqui, os secretários de Agricultura e de Meio Ambiente, eles possam voltar para os seus municípios esclarecidos com essa legislação ambiental que envolve, então, mesmo a redução do material gerado e também a questão do lixão. A gente sabe que os municípios têm um certo prazo para terminar com os lixões nos municípios, mas que fica a pergunta, o que fazer com esse material?